Olha lá, Rafael. Porra! Pegar a porra do suco, porra! Porra onde, Jair? Porra do suco! Porra do suco, porra! Olha! Rafael, levanta, caralho! Caralho, igual uma tortuguita, velho! Vai, Rafael, vai, Rafael! Rafael, mochila tá grande não? Mochila, Rafael? Tá na moral? Vai na moral, vai na moral! Bota, Rafael! Bota, Rafael! Isso aí! Isso aí! Ih! Bota, Rafael! Vai, Rafael, invade! Invade ele, porra! Ih! Eu achei no mercado aqui! Já vai rufar hoje, né, viado? Ih! Ih! Ai, Zé, pra soltar o derrubo essa porra aqui no mercado! Tomando o espurro do gerente! Feião! Ih, caralho! Igual um pinguim mesmo, olha lá! Igual um pinguim da Antártica mesmo, olha lá! Tá doido, filho! Bora, ô! Miniatura do Mbappé! Caralho, é que muito feio andando, filho! Ih! 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 Ih, caralho! Vai, cai aí, né, filho! Ô, cai, Rafael! colega, tá... Juove! Ouvi tá... A qual é? Obrigado.